a gente não consegue parar de comer isso é muito bom já comeu de berry que fruta deliciosa a gente sabe que impede o envelhecimento precoce te ajuda a rejuvenescer essas coisas né mas quando eu fui pesquisar essa frutinha para tudo meu amigo para o que você tá fazendo não é possível o que você vai descobrir nesse vídeo eu sou a doutora na maria que haverini você tá no dicas da doutora na maria obrigado por estarem aqui no meu canal quero saber se você já usou se você usa se você tem alguma dica se você faz alguma coisa especial com a god berry deixa aqui para mim nos comentários que eu quero saber para vocês terem ideia o slogan era a fruta do anti-envelhecimento mas por quê porque ela é extremamente rica em vitamina c você acredita gente que 50 gramas dessa frutinha aqui é capaz de te prevenir do envelhecimento precoce 50 gramas essa frutinha aqui tem mais vitamina c do que duas laranjas é impressionante e esse excedente de vitamina c é que ajuda né a você se prevenir de de diversas doenças então eu vou falar um pouco dos benefícios e você ó fica assim ó de queixo caído e se você tiver alguma complicação de saúde alguma coisa que a god berry vai curar aqui você deixa nos comentários vamos começar com a god berry só para você saber se você vai engordar com ela ou não não engorda nada uma colher de sopa tem 50 calorias né você não precisa fazer utilização de câncer muito mais do que isso por dia ela retarda o envelhecimento por causa do excesso de vitamina c combate o cansaço físico e mental impede gripes e resfriados ela combate a entrada dos corpos estranhos por isso que ela sobe a sua imunidade estudos já revelaram que ela previne determinados tipos de câncer mas principalmente os de colo de útero e o câncer de cólon por conta das vitaminas d e a também diminui o colesterol ruim e aumenta o colesterol bom previne as doenças cardiovasculares previne a diabetes e regula a insulina a god berry também protege dos males da visão e da degeneração macular ela tem um pigmento chamado zeoxantina quando você consome esse pigmento é liberado e vai direto lá para trás do olho colesterol trabalhando com a retina impedindo a degeneração macular e ela também trata outras degenerações da visão e é importante se você conhece alguém que tá perdendo a visão às vezes tá faltando a vitamina A e essa zeoxantina que proporciona esse restabelecimento porque que ela é capaz de restabelecer esse tipo de célula porque como eu disse para vocês a god berry ela é antioxidante né ela é regenerativa então ela impede com que essa degeneração continue acontecendo ela restaura as células então vale a pena fazer utilização principalmente para quem tem esse problema ela fortalece a imunidade e aumenta também os níveis de anticorpos então é como se fosse uma vacina você tá lá se vacinando você acaba produzindo mais anticorpos com a vacina a god berry é como se fosse uma vacina só que ela aumenta naturalmente esses anticorpos gente ela estimula e revigora o organismo e protege o seu corpo contra o mau colesterol essa é boa ajuda no emagrecimento acelera bastante o emagrecimento imagina se você juntar a god berry com óleo de coco o que que vai acontecer em para quem não assistiu o meu vídeo de óleo de coco tá no card acessa lá você vai ficar impressionado com os benefícios do óleo de coco o bacana da da god berry é o número de vitaminas que essa frutinha possui além da vitamina A D C ela também tem 18 aminoácidos é uma cadeia extremamente longa e 9 aminoácidos da god berry você não tem então é ideal que você faça o consumo da god berry para consumir estes aminoácidos para mulherada que tem celulite come god berry vai diminuir sua celulite porque ela é anti-inflamatória e celulite é uma inflamação então você vai ter uma diminuição da sua inflamação na perna ou seja onde estivesse a celulite a gente 100 gramas de god berry tem mais vitamina C do que uma laranja mas mais sabe quanto 50 vezes mais do que uma laranja dá para acreditar uma pesquisa feita em Sydney constatou que quem come é que a god berry tem uma proteção maior aos raios ultravioleta tá então para quem é fotossensível ou tem doenças de pele né que não podem ficar insuscitíveis à luz a elas fazem tratamento com a god berry para diminuir essa fotossensibilidade agora para você que quer prevenir o câncer de pele a god berry é ideal quem quer se prevenir de câncer de pele é todo mundo né mas tem gente que já tem isso na família que tem uma predisposição já tem muitas manchas então para você o gold berry vai fazer muito bem fora isso ainda assim você tem que usar o protetor solar tá bom falando em protetor solar que está em todos os meus vídeos muita gente me pergunta qual é o protetor solar que eu uso eu já vou fazer um parênteses aqui para te orientar como é o gold berry vai te proteger vai mas precisa usar o protetor solar eu tenho usado há muito tempo um especial que é o fator 99 gente vou pegar aqui para te mostrar é esse daqui olha foto ultra fator 99 esse é o protetor que eu uso duas vezes ao dia para gravar para sair de casa para atender tá bom ele é muito bom e realmente protege eu tenho muito melasma vocês não conhecem a minha pele porque as câmeras são maravilhosas mas eu tenho muito melasma tá e esse protetor diminuiu bastante evitou né com que aumentasse então mesmo fazendo tratamento com frutas e tudo mais a gente tem que usar tem na minha loja virtual tá bom mas se você quiser comprar em outro lugar fica à vontade é que na loja da Amazon tá mais barato tá legal eu comprei infelizmente numa outra loja e parei muito mais caro eu paguei 25 reais a mais tá então volta tudo que eu tava falando da gold berry então a gold berry também gente tem uma vitamina b2 essa vitamina é responsável pela diminuição das células tumorais no organismo então ela impede né com que essas células degenerativas tumorais se espalhem ou se desenvolvam também pelo seu poder antioxidativo a e a gold berry também ajuda na no bem-estar para você né que às vezes está assim meio baixo né triste tem uma certa depressão gold berry é ideal para você porque ela libera né a endorfina libera também serotonina então ela te dá um bem-estar ali então você tem que fazer uso meio de forma medicinal ela vai te proporcionar uma melhora no seu quadro de bem-estar e sono para quem não consegue dormir outro benefício é melhorar a qualidade do sono ajuda no emagrecimento um estudo feito por uma universidade nos Estados Unidos que eu vou deixar aqui embaixo é 120 ml de suco de gold berry tomados por 14 dias diminuiu a circunferência abdominal dessas pessoas que fizeram parte do estudo e também aumentou as taxas metabólicas dessas pessoas o que que é a taxa metabólica melhorou o metabolismo então acelerou queimou mais gordura queimou mais açúcar absorveu mais nutrientes né necessitou de menos comida né reteve mais nutrição no organismo as pessoas emagreceram e tiveram uma qualidade melhor de vida outro estudo também foi publicado pela mesma revista constatou que as pessoas que fizeram uso da gold berry tiveram né uma melhor rapidez na eliminação da gordura então não é só que se emagrece quem come a gold berry como tem um metabolismo mais acelerado elimina a gordura com mais velocidade do que uma pessoa que não utiliza mas veja só pessoas que utilizaram a gold berry depois de exercícios físicos tiveram uma perda de gordura de 30% a mais do que as pessoas que fazem exercício físico e não utilizaram a gold berry sabe aquela pessoa que vai para academia fica malhando 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 mas pode ser seu caso não consegue eliminar gordura você fala eu devo estar fazendo exercício errado mas não é é que às vezes o exercício só não é suficiente você precisa se alimentar com o nutriente correto para fazer essa liberação dessa gordura e a gold berry é exatamente o nutriente correto você come antes de ir para academia ou depois não importa o fato que ela vai entrar rápido na sua corrente sanguínea e vai acelerar o seu metabolismo você vai perder gordura com muito mais agilidade e rapidez olha protege o cérebro contra dano contra danos demências por causa da sua composição de ácidos graxos melhora também né a condição cerebral mental e concentração essa é boa também para diabéticos né ajuda a melhorar o quadro de diabetes melhora a glicemia quero dizer controla porque a gold berry ela consegue abaixar os níveis de açúcar do sangue e o bacana desse estudo que eu vou deixar aqui né é o seguinte que ela é a gold berry quando utilizada logo de manhã reduz o nível glicêmico em jejum não é aquele pós-prandial que o que mais importa é quando você acorda e vai medir a sua glicemia e você fez a sua você fez a sua última alimentação por volta das nove da noite acordou às oito foi lá e fez o exame o que importa é essa a glicemia em jejum e a gold berry é que consegue regular os níveis de glicemia abaixar a glicemia alta nesse intervalo nesse período de tempo bom o ideal é consumir a gold berry de manhã tá bom de preferência em jejum mas se você não quiser fazer em jejum você pode logo na hora do café da manhã porque o importante é você consumir ela para você ter o respaldo da energia que ela vai te dar para durante o dia inteiro você pode comer nas frutas fazer saladas e iogurtes fazer bolos pães para você atingir um efeito medicinal dos problemas que eu passei aqui você precisa ingerir uma dose diária de 15 a 45 gramas por dia e para quem vai me perguntar chá não é tão eficiente só tem uma coisa quem não pode consumir para quem utiliza muito medicamento para pressão para glicemia não é indicado você fazer o tratamento com a gold berry terapêutica nessas doses que a gente pede porque a god ela utiliza muito o fígado para ser metabolizado e aí vai gerar uma sobrecarga do seu fígado tudo bem então assim se você utiliza muitos medicamentos e fala seu avô seu pai utiliza cinco medicamentos 32 já não é indicado para terapia para você consumir tudo tudo bem mas não como tratamento aí tem outros alimentos que vão te ajudar a atingir o mesmo objetivo tá bom pessoal e esse é o meu objetivo aqui dos nossos vídeos fazer você encontrar alimentos que sirvam para o seu propósito para o seu tratamento que vocês se curem através da comida tá se esse não é o caso vamos para outros tá bom uma coisa que pouca gente sabe que eu li isso em algumas fontes o chá da gold berry ela tem efeito inibitório para pessoas que tomam remédio para trombose tá bom é a única medicação que ela inibe aí o funcionamento então atenção você dá uma medicação para trombose vai tomar o chá da gold berry porque é gostosinho frutas vermelhas de repente você tá inibindo aí o seu medicamento e isso é um risco muito grande para sua saúde tá bom mas isso só o chá como é que você encontra a gold berry ó você encontra ela assim ó desidratada que nem uma uva passa para quem nunca experimentou o sabor é um sabor levemente adocicado levemente salgado é um mistério maravilhoso uma delícia o ideal para quem gostaria de fazer a utilização da gold berry para melhorar a condição intestinal ou absorver mais nutrientes seria legal você hidratar a frutinha para consumo logo de manhã você vai disponibilizar de mais energia e consegue absorver mais os nutrientes dessa maravilhosa frutinha você também pode encontrar em cápsula tudo hoje se encontra em cápsulas naturais de 500mg aí você consome a gold berry de manhã o ideal é fazer a utilização para você poder desfrutar desse energia o dia inteiro de forma terapêutica pessoal a gente utiliza entre 15 a 45 gramas de gold berry se o seu caso a degeneração macular por exemplo você utiliza a dose máxima 45 gramas por dia cápsula é bom com certeza você pode suplementar com as cápsulas você quer um efeito mais rápido você não quer ficar mastigando aí um monte a cápsula ela é bem concentrada para tratamentos muito severos e urgentes eu aconselho você entrar com a cápsula bem rápido né e fazendo a utilização da frutinha natural para você sentir o sabor e poder colocar ela em todos os lugares eu que sou meio maluca eu gosto dessa fruta aqui ó no arroz ao invés de você fazer aquele arroz só com uva passa faz aquele arroz maravilhoso de festa com a gold berry fica uma delícia quando você hidrata fica muito saborosa ela tem um salgadinho então dá muito certo mas bolo cupcake para criançada introduza essas alimentações para as crianças sabe hidrate antes de fazer o bolo antes de fazer o cupcake a massa coloca no iogurte bata com morango dá muito certo o fato é que você precisa encontrar mecanismos gostosos para utilizar isso é que não vai faltar para você se você gostou desse vídeo eu acho que eu ganho um like eu acho que eu mereço um compartilhamento eu também vou pedir para você aí poxa se inscrever no nosso canal aqui a nossa nossa ideia é que você através da alimentação consiga a sua cura tá que você seja bem-sucedido nessa busca e que você ajude muitas pessoas com essas informações um grande beijo para vocês e até a próxima e aí e e e e e e